Então, nós na tradição católica, no mundo inteiro, a igreja celebra esse dia dos finados. Na verdade, é uma data que faz parte já da vida do povo. Todo povo simples, de todas as partes, mesmo onde não tem padre, não tem igreja, eles vão ao cemitério, acendem uma vela, como expressão de carinho para as pessoas que já morreram. Eu penso que essa é a primeira coisa, né? O dia dos finados nos recorda saudade, o carinho para todos aqueles que já morreram. É uma expressão de que as pessoas que morreram, elas continuam presentes na nossa vida. O segundo é que quando a gente vai no cemitério, acende uma vela, leva umas flores, é também um ritual de esperança, de que essas pessoas que morreram já estão junto de Deus, já estão junto com os anjos e santos na eternidade. Isso é muito importante, né? Não é uma celebração dos mortos no sentido de desespero, no sentido de uma tristeza sem fim. Tem a saudade, tem a dor, tem as lágrimas, mas cada um de nós também tem a esperança. Aqueles que morreram estão junto de Deus, num lugar de paz e de amor. E terceiro, é também o momento de nós lembrarmos que a nossa vida é passageira. Nós estamos aqui nesse mundo e nós sabemos pelo Evangelho, pelo que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a porta, né? Ele falou, aberta, que abre para a eternidade. Então, lembrando que também nós não somos aqui nesse mundo eterno. Nós estamos de passagem, a vida é uma caminhada. Nós estamos aqui para viver, amar, fazer o bem e depois nós vamos para a casa do Pai. Então, acho que no dia de hoje, nós estamos agora aqui para ter essa missa aqui no... no Santo Antônio, na capela, exatamente para rezar por todas as pessoas falecidas, né? Então, hoje é um dia de saudade, hoje é um dia de orações, hoje é um dia de esperança que todos aqueles que morreram estão já no coração de Deus.